Muitos aspectos, muitas questões foram tratadas, abordadas aqui na perspectiva histórica e na perspectiva sociológica. E cabe a mim, então, falar um pouquinho de tudo isso e aonde acho que todos esses elementos e aspectos se apresentam, que é o campo da educação. Então, eu já começo com uma fala provocativa de um encontro na Faculdade de Educação que o Conepa acaba organizando, que é quem tem medo das professoras negras. Há um escrito sobre isso, um trabalho, uma obra sobre isso publicada. E eu acho que esse é o grande desafio de a gente pensar a educação também na perspectiva negra. Não só as mulheres, mas também os professores negros, mas, em especial, por estarmos num campo, numa área majoritariamente feminina. Essa eu acho que é a pergunta provocativa que eu deixaria aqui, para a gente começar a conversa. E, ao mesmo tempo, trazer, acho que alguns pontos de reflexão, talvez não com essa profundidade sociológica e histórica, mas do meu ponto de partida, que é a análise da política educacional. E, diante de escola sem partido e de todos esses movimentos que estão eclodindo, ou vem eclodindo nesses últimos três, dois, três anos, eu não posso deixar de começar a falar a partir de Paulo Freire, que nos coloca para pensar a respeito de que a primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido está em ser capaz de agir e refletir. Então, se estamos aqui em busca da reflexão, também estamos em busca dessa ação. E a educação é essa imersão entre a ação e a reflexão. Então, eu acho que o movimento que se faz da educação é pensar a memória, recuperar essa história, recuperar também os conflitos e embates e reconhecer que a educação também é um espaço político, representa um ato político e, ao mesmo tempo, um espaço de poder. Quando nós pensamos nessa dinâmica de quem organiza toda essa estrutura curricular, mesmo aqui, nós que estamos na universidade, o que pensar, o que priorizar, quem será o bom pedagogo, pedagogo, historiador, ciência social, engenheiro, médico, artista, enfim, isso certamente não passa pelas nossas mãos, nem sempre, pensando a educação como esse campo ideológico, realmente, e de disputa e de poder. Então, a quem nós confiamos esse poder de definir os parâmetros educacionais, o que, de fato, se entende como uma boa educação e, ao mesmo tempo, quem pode ou não ter a garantia desse acesso e desse direito à educação. Acho que essa é uma questão muito importante. E aí, ouvindo a Lucilene e o Mário falarem, eu acabei sem querer, não combinamos nada. De onde eu estou falando? Eu acho que todas essas vivências dos estudos que foram sendo apresentados, eu sou e vivencio e vivenciei todo esse movimento. Então, eu queria falar rapidinho um pouco dessa minha história, que é sociológica, que é histórica, que é de resistência e também de poder, do quão importante nós construirmos e ter condições de construção dessa identidade, antes de sermos profissionais como pessoas, em espaços culturais, políticos, ideológicos e familiares. Então, eu sou a junção desse quadro que está aqui, de duas culturas que se fundem e que, portanto, resulta em mim, meu irmão, enfim, de toda a nossa família que está aqui. Então, esse conflito cultural eu pude vivenciar, e isso eu acredito que eu trago de uma forma muito intensa na minha vida, no meu dia a dia e na construção dessa identidade social. Porque eu acho que a educação também, nós nos preocupamos muito com os aspectos formais, mas, no entanto, nós somos feitos dessa educação informal. É dentro de casa, é dentro dos diferentes espaços culturais, religiosos, políticos, sociais, que nós nos formamos e que, portanto, muitas vezes, acabamos indo de confronto ou de encontro às perspectivas oficiais que nos são postas com relação à educação. Então, nem sempre, como já foi dito aqui na mesa, estamos preparados. Quando o professor Mário começa a falar assim, olha, vocês estão chegando agora, portanto, o assunto é denso, mas, no entanto, essa é a realidade da vida. Então, cada um de nós temos essa história. É interessante também a gente poder voltar ao tempo e estar em uma mesa como essa e compreender onde estavam os negros ou onde estão os negros na nossa vivência e no nosso cotidiano. Então, eu acho que essa é a minha trajetória escolar, e por isso que eu começo com a pergunta quem tem medo das professoras negras, porque eu sou uma delas e muitos estudantes já tiveram medo de mim e que vieram depois, ao final de um semestre, de um ano letivo, dizer nossa, eu tinha outra ideia e outra concepção de você, isso dito por alunos de chegarem e conversarem comigo diretamente, porque já tinha uma pré-concepção, um pré-conceito, enfim, mas compreender desse lugar de fala, desses diferentes períodos históricos da minha vida, que, geralmente, sempre estive muito solitária. ou um colega, ou um outro colega apenas, exatamente por toda a trajetória, estarem espaços que, socialmente falando ou historicamente definidos, não eram espaços para que negros estivessem ali presentes. E eu acho que, quando nós estamos falando de cotas, estamos falando da entrada de jovens, as jovens, os jovens negros que estão aqui, é uma nova perspectiva. E que nós podemos, hoje, acho que vocês têm outras referências e espaços também de luta, de engajamento, no qual o período que eu estive aqui na Unicamp como estudante não ocorria. Então, os nossos diálogos e embates eram muito mais exatamente com os estudantes oriundos de outros países, em especial, do continente africano. E tanto que, da minha turma de pedagogia, somente eu era a única brasileira negra durante os quatro anos de curso. Isso nós estamos falando há vinte e tantos anos atrás. Então, acho que, quando a gente se reúne aqui e vê essa plateia repleta de estudantes e estudantes negros e negras, a gente fica muito feliz, porque eu sou de um período desta Unicamp, e desta universidade, que não tínhamos com quem dialogar. O diálogo era extremamente solitário, e por essas demandas também postas. Isso também não difere muito da minha trajetória profissional. Eu estou me apresentando, porque, para falar de educação, a gente sempre começa, eu não sei nos institutos de vocês, mas nós, na educação, até o último ano, a gente pergunta por que você está fazendo o curso e quem é você. Então, eu acho que é importante para que nós possamos ter um entendimento e o diagnóstico, e, ao mesmo tempo, essa perspectiva do olhar com quem nós estamos dialogando, trocando e construindo conhecimento. Se é que estamos, nesse espaço, possibilitados de trocar conhecimento ou construir conhecimento. Então, essa trajetória profissional também. Quando nós olhamos, trabalhando em projetos sociais, em escolas públicas como professor, ou mesmo aqui no ensino superior, dificilmente se encontra parceiros. E, na faculdade de educação, só para ter uma ideia, nós fomos apenas em dois professores, num universo de quase 100 docentes. Então, só para nós vermos qual é esse lugar de fala e qual é esse desafio, onde nós estamos falando e que caminho nós estamos indo. Por que eu estou dizendo isso? Por conta dos enfrentamentos. Certamente, muitos estudantes, os estudantes e as estudantes que estão aqui farão e terão que fazer esses enfrentamentos. A gente tem a presença do pessoal do Núcleo de Consciência Negra aqui, Frente Procotas, Conepa, e o pessoal também do Conselho de Desenvolvimento, do Movimento Negro. Temos aqui também os representantes das religiões de matriz africana. Enfim, quais são esses enfrentamentos que nós temos que fazer? Porque o olhar sobre a educação requer isso, esse entendimento. Então, compartilhando com vocês, eu acho que essa experiência minha e esse olhar, alguns enfrentamentos. Geralmente, sempre a única negra em diferentes espaços políticos, sociais, educacionais, até mesmo para fazer turismo, porque nós já vivemos situações incríveis no aeroporto. A gente também nos impede, muitas vezes, de prosseguir com as nossas viagens tranquilamente. também a construção dessa identidade na perspectiva assim, aquela é diferente, aquela professora é diferente, aquela pessoa é diferente. Os olhares de perplexidade, o preconceito racial e o entendimento de que qual foi essa principal arma ou instrumento de luta? O estudo, a educação. Ao mesmo tempo, isso se remete ao campo da docência, dessa escolha profissional para a docência, do compromisso com os grupos étnico-raciais e, especificamente, dialogando com o campo da política educacional como um espaço de luta e, ao mesmo tempo, de poder. Por outro lado, a resistência. Então, se estamos aqui hoje, no CDC, somos o ponto e o espaço de resistência. Superando essas barreiras, nunca aceitar o não pode e sempre na perspectiva de abrir espaços, não só individuais, mas também coletivos. E, portanto, retomo a pergunta, quem tem medo das professoras negras? Para a gente pensar um pouco. Trazendo a fala do Aristides dos Santos, eu coloco uma inclusão, porque ele fala bem dele, e ele diz, então, que para o homem, e eu coloquei um pinguinho ali, a mulher, defender uma causa, não precisa ser formado, mas sim sentir as suas necessidades. Então, quais seriam essas nossas necessidades? Formativas, pessoais, individuais, coletivas, familiares, ideológicas e até mesmo políticas. Essas necessidades, muitas vezes, elas são definidas, ou construídas historicamente, ou construídas socialmente falando. No caso da educação, nós temos uma definição muito clara na nossa legislação nacional, que estabelece que as principais necessidades de crianças e jovens, hoje de crianças, obrigatoriamente, dos 4 aos 17 anos, seria ler, escrever, contar. Isso traduzido como resolução de problemas. Tanto a Constituição, a LDB, garante, portanto, que a educação ou escola formal precisa preparar para o mundo do trabalho e garantir, portanto, o dever do Estado de garantir o ingresso no ensino superior. E alguns dizem também que a escola, ou estão desde dizendo, nos últimos tempos, que seria esse espaço de formação cidadã. E eu acho que sempre a gente tendo o cuidado de questionar quem se entende por cidadão nesse país, acho que, dado toda a trajetória aqui da mesa, é histórica e também sociológica. Essas determinações, não fui eu que inventei, elas estão lá na lei. E, enfim, eu acho que todo o embate e discussão que se passa da garantia do direito à educação à população negra, e eu acho que a GLEDES tem uns trabalhos muito interessantes que listam isso e mostram o poder e a força que foi necessária para que os parlamentares da Assembleia Constituinte pudessem evidenciar e transformar realmente em artigos ou garantir os direitos da população negra na Constituição de 88, mas que, no caso da educação, não se torna algo específico, e sim algo universal. Então, nós gastamos praticamente este processo de quase 20 anos, 20 e tantos anos, para que efetivamente tivéssemos políticas e ações específicas que tratassem da questão do negro e de outros grupos socialmente discriminados ou entendidos como, então, minoritários. Quais seriam, então, essas necessidades extraoficiais que cada um de nós carregamos nas nossas histórias e nessa relação social, política, ideológica e cultural que carregamos conosco? A primeira grande questão, que sempre na escola, em especial com o ensino médio, os estudantes, acredito que ainda perguntam isso, diante da questão, é o que você quer ser na sua vida? Então, o que é ser alguém na vida? Considerando esse contexto do genocídio da população negra, em especial dos jovens, que muitas vezes tem tido esse... tem tido essa possibilidade, o que seria uma possibilidade cerceada, como já foi dito aqui. Seria uma boa formação escolar, a garantia de bem-estar social, acesso aos bens de consumo, auxiliar o próximo, ou simplesmente ser feliz? Isso envolve uma tomada de decisão individual e coletiva, por sua vez. E aí eu acho que entra o grande nó no que se refere ao racismo institucional, que é essa negação, seja de direitos por um lado, seja dos meus anseios pessoais, individuais ou constituídos coletivamente. Eu acho que já foi bem pautado aqui. E aí eu trago um cartaz do Correio 24 Horas, que vai dando algumas orientações. Como é que a gente pode identificar que se esses propósitos oficiais e também a nossa trajetória, a nossa caminhada... ...pessoal e coletiva... ...e coletiva... Obrigada. ...e coletiva resulta em um processo de negação. Então, é interessante, porque a gente vai vendo a questão do cerceamento, o racismo institucional, a negação do direito de ir e vir, do ser, do estar, do poder, do pensar, do agir. Quando eu comecei a fala com o Paulo Freire, lá no começo, nós precisamos agir e refletir sobre isso. E algumas questões postas, então, achei bem interessante, que é racismo institucional quando uma mesma abordagem, homens brancos são ignorados e negros são revistados. Isso foi coincidência, Tamara. Que nós fomos... Ele foi revistado, mas um dia no aeroporto, em Viracopos, isso frequentemente acontece, pelo menos comigo, nos aeroportos... Estava indo trabalhar. ...indo trabalhar, eu indo para um batizado da minha sobrinha, e, de repente, ele foi parado, ou você ser parado em algum canto qualquer do mundo, que isso, frequentemente, eu já vou até preparada psicologicamente para descer do avião e ser parada. Então, isso é uma forma de cerceamento. Ao mesmo tempo, quando é indicado o elevador de serviço para um negro, antes que ele se apresente como funcionário do prédio. Quem já não vivenciou essas situações? Aqui você não pode. Ou com quem você está falando? Onde você vai? Na situação de eu ir dar uma palestra, e a minha colega, que daria palestra junto comigo, chegar com um pendrive na mão e dizer para mim, olha, você põe para mim, quer para eu me apresentar? Eu falei, olha, o funcionário está lá. Aí causa um certo constrangimento quando você se senta à mesa junto com uma pessoa que toma um ato como esse. A mulher negra é impedida de entrar em hotel na recepção porque o local não aceita prostitutas. Quantas vezes, como mulheres negras, nos é cerceado o direito de estar, de vir, de entrar. É solicitado que a mulher tire o turbante para uma foto. Está até interessante, saiu uma matéria, eu acho que foi, não é o país, eu me lembro, dizendo que, por exemplo, no município de Nova York, isso é crime hoje, você cercear a pessoa, dela tirar uma foto, dela usar um turbante ou dela usar o cabelo da forma como lhe convier, isso se torna um crime. Líderes religiosos incitam ódio contra religiões de matriz africana. Então, nós estamos aqui, os representantes de matriz africana, e algo muito comum que a gente vê na nossa frente, nas mídias, nas redes sociais, em vários espaços. Então, acho que são alguns exemplos no sentido de compreender quando este cerceamento do agir, do refletir, do pensar, do ir e vir, nos impede de ser quem somos. E nos impede, portanto... Gente, não estou controlando o tempo aqui, vocês dão uma olhadinha, por favor. Está meio atrás da desconta, seis minutos daqui, por favor. Quando nós pensamos, agimos, e temos esse direito, portanto, a negação deste direito. Isso se constitui como racismo institucional. Então, para os estudantes e estudantes recém-ingressantes aqui deste espaço, dessa nossa universidade, que amamos tanto, que absorvem nossas vidas cotidianamente, eu acho que situações como essas, temos aqui o Gilberto, presidente do GT, de combate ao racismo, elas precisam ser denunciadas. Nós não podemos nos calar e dizer que vamos aceitar e abaixar a cabeça. Não estamos sozinhos nessa luta. Eu acho que o momento da universidade é um novo momento, é um momento de fortalecimento coletivo. E eu acho que isso é extremamente relevante, importante, e é uma conquista histórica fundamental. Portanto, indo ao portal do GLEDES, tem um item lá bem interessante, o link, só discutindo sobre o racismo institucional, e dito por um advogado que vai orientar a população negra e dizer, olha, quando eu defino o que é um racismo institucional de fato? O tratamento diferenciado, como o Mário disse, raça não existe, mas, no entanto, juridicamente, o termo acaba sendo aplicado, no interior de organizações, empresas, grupos, associações e instituições congêneres. Ou seja, é uma forma coloquial, e de forma coloquial, considerando a problemática singular entre negros e brancos, é você tratar o negro ou qualquer outro povo de formas distintas. Você optar por um em prejuízo do outro. Um entra e o outro não entra. Ou mesmo preferir, ou até de forma indireta, ofertar tratamentos diferenciados, de modo a privilegiar um em detrimento do outro, sem qualquer respaldo legal. Então, qualquer impedimento institucional ou de qualquer agente, isso pode ser definido como racismo institucional. Então, nós podemos e devemos fazer essa denúncia de forma a coibir e, ao mesmo tempo, denunciar aqueles que praticaram o ato. Eu resgatei aqui, procurando muito em redes sociais, o que temas, que reportagens fariam menção ao racismo institucional, essa relação com a educação. Eu encontrei um caso bem interessante de uma professora de dança que denunciou o racismo institucional em Pernambuco. É uma matéria de 2016, que saiu na Agência Brasil Recife. E nós vamos ter a declaração de uma coordenadora pedagógica da escola, porque essa professora é contratada e começa a dar aula de danças referentes à matriz africana, com essa herança cultural da matriz africana. E, portanto, a professora é impedida de continuar lecionando na escola. Ela é convidada a se retirar e ir embora. E aí a fala da coordenadora pedagógica mostra explicitamente, mas, no entanto, são questões implícitas, muitas vezes, na relação professor-aluno, na escola, na gestão, nos diferentes espaços de representação. Acho que nós vivenciamos aqui na Unicamp a greve de 2016 como este momento de embate direto, explícito e implícito, também de muitas ações envolvendo racismo institucional. Mas, nesse caso aqui, a pessoa não tem o menor constrangimento de dizer a que veio. E a coordenadora pedagógica dá a seguinte declaração. Que a instituição respeita a obrigatoriedade do ensino de história e da cultura africana e afro-brasileiras, mas entende que a legislação se refere ao conteúdo repassado em sala de aula. Então, é algo restrito, que está lá sob controle. Nós trabalhamos a questão da escravatura, retomando que já foi dito, que a escravidão é o parâmetro para a discussão da história da África, enfim, do tratamento das relações ou questões étnico-raciais. Nós trabalhamos o índio, trabalha tudo, garante. A lei é cumprida em sala de aula, é em sala. A dança é opcional. Nós colocamos o que quiser até balé, menos danças referentes à cultura afro e afro-brasileira. E aí ela se refere diretamente à professora. Ela foi muito grossa. Não entendo por que ela está fazendo tanto estardalhaço. Quando a professora, portanto, vai ao Ministério Público realizar a denúncia de racismo institucional. E aí a matéria é interessante. Eu deixei o linkzinho aqui, que dá para entrar na matéria. E recupera a fala da professora e o posicionamento da professora, que foi incisiva. Então, eu acho que aqui fica um pouco... Serve de alerta para todos nós, que estamos em um espaço formativo, um espaço educacional, que, às vezes, o racismo institucional pode se apresentar de uma forma muito sutil. Ou, às vezes, de uma forma muito direta. E aqui eu trouxe, então, que a fala da coordenadora, portanto, é extremamente, além de preconceituosa, racista, equivocada, por conta das diretrizes operacionais, desculpe, das diretrizes nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, acho que quem puder ler esse documento, ou já teve a oportunidade de ler esse documento, vai compreender a importância de se resgatar esses elementos, conteúdos e temáticas envolvendo a cultura afro-brasileira e africana. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não dá para falar de educação sem remeter à garantia de direitos e a essa relação com a meritocracia, porque a nossa legislação nacional vai de encontro a esses dois pontos. Ela diz que o Estado deve, portanto, conferir o direito à educação a todos, mas, no entanto, com relação ao ensino superior, ela só pode ser alcançada mediante o mérito individual, pessoal, e que isso passa por um critério de avaliação, que não é definido por quem é avaliado. E aí é interessante a gente voltar lá atrás, ver lá em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 26, que faz menção que a educação, e lá no texto original era a instrução, é direito de todos, e, portanto, o ensino superior para a Declaração Universal envolveria a igualdade, porém, com mérito. Então, é possível alcançar a igualdade com mérito? E acho que aí a gente já começa os nós no que se refere à educação. E por que estamos aqui hoje? Acho que foi questionado por que estamos aqui. Eu acho que é uma dessas questões e pontos de colisão que envolve a educação, a garantia do direito, porém, com mérito. O que é mérito? Quem define o mérito? A Constituição Federal de 1988, ela reforça o que vem expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 208, quando vai fazer menção e dizer que o Estado deve garantir, portanto, acesso aos níveis mais elevados de estudo, segundo a capacidade de cada um. Se, como já foi dito anteriormente, na perspectiva histórica e sociológica, essa história de desigualdade e de negação, então, como definir e avaliar a capacidade de cada um? De que forma? Então, acho que isso nos remete a pensar o papel que cotas étnico-raciais têm na universidade, envolvendo os espaços educacionais. No caso da educação, eu nem coloquei a LDB, porque a LDB não faz menção nenhuma, a não ser a alteração dos artigos da aprovação da 10.639, com alterações, dispositivos que alteram o artigo, mas, em sua originalidade, a LDB, ela simplesmente tem um caráter universal. A gente vai encontrar aspectos específicos voltados para a população negra no atual Plano Nacional de Educação, que, infelizmente, na atual conjuntura, ele está lá calado, ele iniciou o seu processo, mas não desabrochou. Ele não chegou efetivamente a um processo de implementação. Então, aprovado em 2014, a gente vai encontrar alguns pontos interessantes lá na meta 12, quando diz, e vai fazer menção, que uma das metas seria a redução das desigualdades étnico-raciais, a garantia do acesso e permanência a afrodescendentes, indígenas e deficientes, entre outros grupos, e, na meta 14, do Plano Nacional de Educação, que vem reforçar a redução, o desafio, a meta de reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais, garantindo o acesso, então, das populações de campo, indígenas e quilombolas, também nos programas de pós-graduação, estrito-senso, mestrado e doutorado. Então, se saímos de 1988 para chegar até 2014, é uma longa caminhada. Então, independente, acho que o papel da CEPIR e de todos os outros órgãos que vão sendo constituídos ao longo dessa história, no que tange à educação, a gente vai ter explicitamente, no documento do Plano Nacional, direcionado como uma meta a ser alcançada, no sentido de para onde vamos num período de 10 anos. Mas, no entanto, mesmo essas metas estando explícitas, a gente sabe e tem acompanhado no âmbito das políticas educacionais que o Plano Nacional de Educação, ele, novamente, está prestes a ser engavetado. Temos também, acho que não dá para deixar de fazer menção, a Lei nº 10.639, tornando obrigatoriedade, como eu já disse, e aí a gente vai vendo que, desses 30 anos pós-constituição de 88, gente, é muito pouco. Eu estou falando aqui com relação à educação, não o olhar e a amplitude de outras áreas, saúde, enfim, bem-estar social, enfim, áreas sociais. Então, a gente vai vendo que a educação não absolveu isso de uma forma direta, como uma meta, como uma agenda política, efetivamente, a questão do direito à educação, indistintamente à relação com a meritocracia. Então, a gente vai percebendo que, para o ensino superior, esta é uma agenda a ser assumida e também alcançada, não somente lá na educação básica. E, se a gente olhar nesse quadro, então, historicamente falando, nós teríamos essa congruência e, ao mesmo tempo, desafios a serem alcançados para o campo da educação. Se a gente olhar lá em cima, na negação de direitos, a gente teria como marco a colônia até a década de 1980, fazendo um trabalho com o curso de extensão, que os membros do GEPAL, o pessoal do CONEP, a Lucilene está lá também, e o Mário também estão lá no curso de extensão, o que a gente vai encontrar? Alguns decretos imperiais já deixando bem claro a negação do direito à educação da população negra, quando os decretos imperiais vão dizer que não terá direito à educação aqueles que não for, aliás, terá direito à educação somente os homens livres. Os escravos, portanto, estariam excluídos. Os portadores de molestias estariam excluídos desse processo. Então, a gente vai vendo que esses decretos imperiais acabam, claro, externalizando um período escravocrata, de negação total de qualquer direitos, mas que também não vai sendo incorporado às legislações no que se refere à educação no país. Depois, chegamos à década de 1970, à década de 1990, onde essa escola pública começa lá, timidamente, na década de 1970, essa abertura. E aí vamos falar, então, do processo de democratização da escola pública. Estou falando aqui da educação básica. A gente nem está entrando na discussão do ensino superior. Mas, lá na década de 1990, após a Constituição, então, de 1988. E o que vai ser o marco? Aqueles que não se adequam, portanto, repetem de ano a exaustão até se evadirem. Então, a ideia da meritocracia. A culpa é do aluno, não é da instituição. Então, essa culpabilização que passa do institucional para o individual. E aí nós vamos ter, claro, essa dívida social do contingente de crianças e jovens negras expulsas ou obrigadas a se retirar da escola, porque não se enquadram, não fazem parte do parâmetro oficial. E o desafio dos anos 2000, que é dizer como a LDB alcança, e diz que as crianças, obrigatoriamente, precisam estar na escola, atualmente dos 4 aos 17 anos. Agora, como elas estarão na escola, de que jeito, com que abordagem, eu acho que aí é o que nós estamos aqui para talvez trazer algumas provocações. Então, diferentemente da década anterior, década de 1970 a 1990, o que se passa para a educação básica, ou se transfere para a educação básica, a necessidade de garantir a permanência, porém, com exclusão de conhecimento. Os que não se adequam permanecem até o final do ensino médio, não interessa, que são analfabetos funcionais, que foram assassinados no meio do caminho, ou que não terão acesso a uma escola pública de qualidade. E aí eu coloco aqui também o genocídio dos jovens, não que venha a acontecer nos 2000, mas, com consequências, não caminha junto a essa relação da democratização da escola pública, em contrapartida, a garantia do direito à educação e a presença de jovens negros ao término da educação básica, em sua maioria. Então, acho que esse acaba sendo o grande desafio, e por isso estamos aqui, acho que para discutir, esses efeitos perversos ao longo da história, envolvendo o racismo institucional, e, consequentemente, o resultado de tudo isso para o ensino superior. É interessante também fazer a pesquisa dessa relação do direito à educação, à meritocracia, e, por sua vez, também os dados do IBGE. Dados apresentados em 2018, porque mostram ainda essa desigualdade e essa negação de direitos educacionais. Então, a PNAD, a contínua de 2016, traz alguns dados para a gente pensar, e a de 2017 também, como, por exemplo, a taxa de analfabetismo. Em 2016, para brancos, constava 4,2% da população. Entre pretos e pardos, eu estou usando a nomenclatura oficial do IBGE, 9,9%. Em 2016, 1.835 crianças de 5 a 7 anos trabalhavam. Entre brancos, 35,8%, e entre pretos e pardos, 63,8%. O que mostra a gente que, apesar da escola estar aberta, e mesmo com políticas e programas sociais, enfim, programas de acompanhamento mesmo, essa situação não foi superada. O rendimento médio de todos os trabalhos, enfim, de todos os trabalhadores, da PNAD continua de 2017. Então, o salário médio foi para brancos, 2.814, pardos, 1.606, e para pretos, 1.570. Então, também mostra que não acompanhamos, ainda há essa desigualdade social, socioeconômica muito presente, essa dívida social. Desculpe, essa dívida histórica. E, com relação à taxa de ocupação, no quarto trimestre de 2017, nós temos, então, brancos, 9,5%, pardos, 14,5%, e pretos, 13,6%. Então, nós vamos vendo a concentração da população negra, da população de pretos e pardos, ainda sendo varrida por todo esse movimento das taxas de desocupação, como consequência do desemprego. Aqui ficou pequenininho, mas acho que tem alguns dados interessantes, eu tenho que dar uma adiantada aqui na minha fala, que são esses desafios educacionais. E cotas, eu acho que representou não somente esse avanço, mas, por outro lado, a conquista também de direitos, como foi dito aqui anteriormente, também dos movimentos sociais, do engajamento, da luta, do movimento negro e de tantos outros grupos. E aí, eu acho que tem algumas falas interessantes, quando se faz uma avaliação, após 17 anos da adoção de cotas étnico-raciais na UNB, uma matéria especial sobre isso, dizendo, no caso, a fala do Frei Davi Santos, que a política de cotas foi a grande revolução silenciosa implementada no Brasil. E, realmente, se não fosse, não estaríamos aqui, vocês também não estariam aqui hoje. Eu acho que, ainda assim, é uma revolução que está em curso. A fala de uma professora da UNB que diz que o Brasil tinha uma ideia de que políticas públicas apenas como universalistas, como a Constituição e a LDB se referem. O recorte de renda era o único indicador reconhecido como legítimo para ações pontuais. Uma política de ação afirmativa exclusiva para a população negra brasileira foi colocar o dedo na ferida e causou um grande rebuliço. Causa um grande rebuliço até hoje, aqui mesmo, na própria Unicamp, que eu estou escrevendo lá um artigo e queria saber quantos professores negros oficialmente nós temos na Unicamp. e eu não consegui... Esses dados não estão publicizados. Eu tive que fazer um pedido para o DGRH para saber quantos estudantes, quantos somos em mulheres, também deste grupo, para ter uma ideia. E isso causa um certo desconforto. Então, apesar dessa revolução silenciosa, ainda essa é uma questão para se colocar o dedo na ferida. e por isso estamos aqui fazendo essa discussão. Então, os dados apontam do IBGE, dizendo que em 2011, no total de 8 milhões de matrículas, 11% foram feitas por alunos pretos ou pardos. Em 2016, no último ano, levantamento do censo da educação superior, o percentual de negros matriculados subiu para 30%. Então, acho que os dados correspondem também muito ao que acredito que foi apresentado no período da manhã pela PRG. Porém, finalizando, essa desigualdade, coloquei três pontinhos, ainda persiste, e um longo caminho para a superação, falando aqui com este recorte da educação. Por que persiste? Porque conseguimos garantir, e ao longo desses quase 17, quase 20 anos de ações afirmativas no Brasil, instituídas e institucionalizadas, apesar de termos sido praticamente um dos últimos, aqui em termos de ensino superior, estabelecer ou definir o acesso por cotas étnico-raciais, o desafio segue, porque a questão não é somente garantir a formação de jovens negros ou pretos e pardos também nos cursos de graduação ou pós-graduação. Nosso desafio também é estar nos espaços de atuação profissional. A gente vai percebendo esses desafios também na inserção profissional de uma geração que hoje, pelo sistema de cotas, têm tido acesso aos mestrados, aos doutorados, mas não necessariamente conseguem ter acesso também como profissionais, pesquisadores, docentes do ensino superior. E a gente vê que causa um certo espanto essa situação por algumas manchetes que vão sendo divulgadas nas mídias. Então, uma delas, por exemplo, menos de 3% entre docentes da pós-graduação, doutoras negras, desafiam racismo na academia. Ou seja, representaríamos 3% dessa população. Negro não tem que falar só de raça. Foi um título da BBC Brasil, de 10 de maio de 2018. Quem são as cientistas negras brasileiras? Faltou ali ter um ponto de interrogação. Cientistas negras no Brasil, dois pontos, elas existem? Então, gente, quando a gente vê esse tipo de chamada, nós somos as diferentes, os objetos diferentes da mídia, pensando nesses quase 20 anos de cotas, de adoções de cotas, entre outras ações afirmativas no país, então, não houve ainda essa superação e o entendimento de que a garantia do direito remeteria, portanto, a essa igualdade racial. Então, a gente vai vendo que a mídia continua ainda alimentando e sendo reflexo dessa ideologia, reflexo daqueles que acabam instituindo, a partir do poder, as suas reais necessidades. As necessidades oficiais e não as extraoficiais. E aí, para finalizar, eu problematizo entre o agir e a reflexão também os desafios para se pensar essa inserção, não só da graduação, mas também nos programas de pós-graduação e, como eu disse, também nas cadeiras do ensino superior, para que uma das questões que têm sido debatidas, o pessoal da rede Ubuntu, o Frente Procotas, Núcleo de Consciência Negra, tem reivindicado com muita força, é a construção de uma nova epistemologia, o rompimento com essas epistemologias eurocêntricas. Ao mesmo tempo, a construção, a abertura da construção desse espaço de identidade, do pensar, do agir, da cultura negra, também no espaço universitário. E isso envolve também a presença de professores e professoras também negras nos espaços envolvendo o ensino superior. Aqui, é interessante, são os dados da educação superior no Brasil de 2016, que foi abstraído do gênero e número. A gente vê que, do total de docentes doutores, homens brancos, majoritariamente, seguido de mulheres brancas. É interessante que a gente vai ver que os NIs, que são não informados, a gente ainda tem um percentual muito grande de pessoas que não se autodeclaram. E aí, certamente, teremos pretos, pardos, usando a terminologia do IBGE, que podem estar no meio desses núcleos. E aí nós vamos vendo a diminuição nessa barra, lá embaixo, de homens pretos e mulheres pretas. Não chega e passa um pouquinho de 1%. Só para a gente ver o quanto ainda o sistema educacional, não só da educação básica, mas do ensino superior, ainda é extremamente perverso. Nós ainda não chegamos lá. E, no caso das doutoras, é mais gritante ainda quando a gente faz o recorte por gênero. O estado de São Paulo, nós somos, ou éramos em 2016, apenas 65 professoras. E aí, embaixo, é interessante, a gente vai vendo que foi assinalado que o estado do Acre, Amapá e Sergipe, não possuía nenhuma docente negra. Nós estamos falando de um país que tem. Um total de estados brasileiros, mais o Distrito Federal, 26, mais um Distrito Federal. Nós temos três estados que não têm professoras negras, ou não tinham, pelo menos, em 2016. Espero que tenha mudado nesses últimos anos. O total, portanto, somos apenas 219 docentes, representando 0,4% do total. É interessante ver essa relação também de recorte de gênero, da proporção de bolsas de estudos, como essa condição mesmo para a realização dos cursos de pós-graduação. Que, do CNPq, em 2017, apenas 3% eram mulheres negras, pesquisadoras com bolsas, sendo beneficiárias por bolsas. Então, acho que é só para a gente fazer esse recorte de que a situação ainda é muito grave. Nós não chegamos lá. Nós estamos ainda no começo desse processo. Acho que ainda há muita coisa a se fazer. E é interessante a fala que a Cidinha Silva traz, lá naquele início de discussão ainda das ações afirmativas, do papel e da influência com relação à educação, quando ela vai dizer que a adoção de ações afirmativas, portanto, seja efetiva, a oferta de oportunidades é apenas um dos primeiros passos. Nós ainda estamos quase 20 anos nesses primeiros passos ainda, no que se refere à educação. As condições materiais e simbólicas, para que possam ser feitas de maneira lúdica e consequente à média e a longo prazo, isso precisa ser oferecido. Então, estamos aqui hoje, acho que em festa, pela chegada dos estudantes negros, mas também reivindicando que as condições materiais e simbólicas possam se efetivar no ensino superior, além, claro, da educação básica. E aí o que a Cidinha diz, compartilhando, que criar condições para que as pessoas negras possam ter acesso a boas escolas e exercer profissões de prestígio, até agora, destinadas a certos grupos sociais. Então, acho que esse é o nosso compromisso social que nós temos aqui, a superação dessas desigualdades e, ao mesmo tempo, o entendimento de que o agir remete à reflexão, à reflexão e ao agir. E isso, portanto, nos auxiliaria ou contribuiria para a questão da superação, tanto epistemológica, tanto dos direitos, da construção de identidade e do pertencimento. para que nós possamos, ou que daqui a 10, 15, 20 anos, eu não tenha que vir aqui e fazer essa pergunta, quem tem medo das professoras negras? Somos minoria, mas, portanto, estamos aqui. e que esse tipo de questionamento não se perpetue. E que a mudança de cultura institucional e que o combate ao racismo institucional eu acho que seja essa via de construção e de desconstrução também de um passado de negação e um presente ainda de conquistas. Eu quero agradecer aqui a fala encerro a minha fala dizendo, acho que, algumas palavras de ordem que foram ditas aqui, mas eu acho que a gente precisa expressar isso de uma forma clara. Então, não ao genocídio, genocídio aos jovens e à população negra. Marielle Anderson presente, Pedro Henrique Gonzaga presente e tantos outros jovens e jovens negras presentes. vidas negras importam. Então, quero agradecer mais uma vez. Gente, eu vou fazer... Nós vamos desfazer a mesa antes de desfazer a mesa. Eu acho que um rápido agradecimento. Nós vamos fazer para a vivência que vai acontecer aqui do lado externo. Vamos desfazer e depois retomamos para a segunda mesa. Nós estamos com o tempo estourando, mas vamos lá. Bastante. Eu informo aqui também que o debate acontecerá depois da apresentação primeira, vivência e segunda mesa. Então, agradecimento especial ao Núcleo de Consciência Negra da Unicamp, que sem vocês não seria possível, à Frente Procotas, à Rede de Apoio Ubuntu, ao Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas, aqui representada por Geisa Silva, Marcela Reia, Mônica Queiroz, o senhor Valdir Oliveira, a Marcela Reis, também pelo Conselho Regional de Psicologia de Campinas, a Cíntia Vilas Boas, também as casas aqui, de religião de matriz africana, o Ilê Axé Araná Afiná de Guarulhos, representados pela mãe Solange de Oia e o pai Hermerson de Ogum, a casa Abassá de Xangô, a Godô Eudé Rilé, representado por mãe aparecida de Emanjá, e a todos os demais que estão presentes, se eu esqueci outros nomes, sintam-se todos acolhidos e agradecemos a presença de todos, o pessoal do CONEPA também presentes. E vamos dar prosseguimento, então, à vivência. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto